Fala Chico, tudo bem? A Honda trouxe aí a XRE 300 Saara, CB Twister 300 e tá repaginando aí, tá dando uma atualizada nas motos. Eu queria saber o que que tu acha, qual vai ser o futuro do motor de plástico 160, do motor 190 e dos motores 110 e 125, que equipam as bis e as pops. O senhor acha que eles vão mudar no próximo ano, 2024, 2025, até o Promote M5? Mais uma pergunta, pode ser óbvio aí pra muita gente, mas eu não sei. Esses motores, esse motor 300 da Honda, ele já passa no Promote M5, né? Ou teria que fazer alguma alteração? Tenho quase certeza que já passa. Mas é isso, a pergunta principal é, e aí, a Honda vai repaginar XR C90, Brosta 160, CG 160? Tá na hora, né? Pelo amor de Deus, esse motor já tá há quantos anos aí já, e um motor de baixa confiabilidade, que não pode se dizer o mesmo, dos motores 150 da Yamaha e da Raul Junior. Então fica a pergunta aí, obrigado. Tales, aqui de Porto Alegre, abraço. Tales, excelente pergunta, muito obrigado. Os motores 160, né? Os motores de plástico 160 da CG e da Brosta 160, motores com baixa durabilidade, mas são motores econômicos, com a potência boa, em torque bom, né? Era pra ser um motor revolucionário, porque o motor 150, esse sim, um motor durável, mas ele não era tão econômico, e não atendia as leis de emissões de gases poluentes do Promote 4. E a Honda, ela colocou esse motor 160 baseado no motor 190, e eles simplesmente colocaram um motor menos durável. Foi totalmente proposital, colocaram um motor que quebra mais fácil, pra poder girar mais peça, e isso tudo tem um interesse comercial. E não fez diferença nenhuma, porque realmente é a moto mais vendida do Brasil, a Honda continua lucrando horrores. Então, são duas possibilidades desse motor. A Honda, ela coloca algum apêndice, como um catalisador, pode ser o mesmo catalisador das Pleiades, né? Dos Pleiadianos, que aí a Yamaha pode usar, nos motores 250, e até mesmo nos motores 150. A Honda, ela pode manter esse motor 160, colocando algum apêndice, como eu citei. E a Honda, ela pode simplesmente aposentar esse motor, e colocar o motor 190, que eu acho que seria a melhor opção. A CG subir pra 190, a Brosta subir pra 190, e a XRE 190 se tornar uma outra coisa. Pode ser que ela se torne uma outra motocicleta, ou ela seja absorvida pela Brosta 190, e é isso. Mas tem a questão do custo de produção. A Honda, ela pode espremer mais ainda desse motor 160, time que tá ganhando não se mexe, e ela pode espremer mais ainda pra conseguir, pelo menos, dar uma sobrevida aí de mais cinco anos pra esse motor, mesmo que se coloque um apêndice, aí tem que ver custo operacional de como é que fica colocando o catalisador, tal. E ela pode ainda espremer e conseguir. Então, não acredito que, assim, vou dar fé e dizendo, olha, 100% de certeza que a Honda vai trocar esse motor 160 pelo 190. Sinceramente, não. Vendo o que a própria Honda fez com a XRE 300, que a gente esperava o motor novo, até a CB300 a gente esperava o motor novo, a gente esperava o motor aí beirando os 30 cavalos, a Honda não fez isso. Ela manteve o motor 300, colocou 24 cavalos e meio, tanto na CB300 e 24,8 cavalos a gasolina, né, na gasolina, na XRE 300, e solda-se, e é isso aí, colocou um câmbio de 6 velocidades, verdade, mas não tiveram interesse nenhum de dar um passo tão avante que diminuísse a lucratividade e gerasse algum impacto no custo operacional, ou seja, custo de produção. Então, a Honda, ela está pensando, sim, na margem de lucro, no custo operacional. Então, a gente tem que pensar que, sim, ela pode colocar algum apêndice lá, ou até mesmo diminuir a potência das motos 160, para poder manter esse motor, manter o custo operacional, manter a lucratividade, e empurrar esse motor por mais 5 anos, ou mais. Então, sim, eu tenho uma pequena aposta, pequena, tá? Acho que 20% aí, que eu faço uma aposta aí de 20% de que eles podem, 20 mesmo, tá, gente? Eu baixei muito as minhas expectativas depois de ver o lançamento da XRE 300 Saara. Não que eu não tenha gostado da moto, eu gostei, mas, obviamente, assim como muitos de vocês, tiveram uma expectativa frustrada, exatamente porque esperavam mais, esperavam o motor aí de 30 cavalos. Não rolou. E a gente entende que esse foi o posicionamento da Honda. É um posicionamento de manter a margem de lucro, diminuir o custo operacional, e é isso, ainda mais num país como o nosso, que está passando por uma dificuldade econômica, que já vem há mais de 10 anos. Então, eles pensam a longo prazo e, possivelmente, vão pensar mais 10 anos, né? Projetos que durem mais 10 anos. Imaginando que, 5 anos, nenhuma crise dessa econômica que a gente está passando, ela vai mudar. No mínimo, em 5 anos, essa crise não vai mudar. Então, a questão de mercado, a questão comercial, que a empresa não é entidade filantrópica, a empresa quer gerar lucro. Então, eu tenho hoje um pensamento que eles vão manter esse motor 160, 80% e 20% que eles podem colocar o motor 190, e aí, seguindo essa linha, vai se manter o motor 160, Brosta 160, CG 160, motor porcaria, e a XRE 190, ela pode ter uma atualização. Sim, ela pode ter, porque são quase 7 anos sem mudança. Então, pode ser que ela tenha alguma atualização aí para seguir a linha da XRE, seguir a linha da Transalp. Então, pode ser que ela seja aí, ela tenha o facelift aí melhorado. Pode ser que ela tenha algumas modificações interessantes aí para poder agregar valor a essa moto, tá? Então, minha expectativa é muito baixa em relação à mudança. Há a possibilidade de mudar a CG para 190? Gente, se isso acontecer, eu vou bater muita palma. A Honda, ela vai dar um grande passo. Mas conhecendo a Honda e vendo todo esse processo que eles fizeram com a XRE, minhas expectativas caíram muito, de qualquer tipo de mudança muito brusca, colocando somente o motor 190, descartando o motor 160, que gera muito lucro, e colocando o motor 190 na Honda. Posso estar errado? Posso. Tomara que eu esteja errado. Nesse caso, tomara mesmo. Mas, tendo a visão muito mais fria e não tão empolgada, eu acho que a Honda, ela vai manter do jeito que está, vai ou colocar um catalisador, ou vai baixar a potência da moto e manter a sua lucratividade. Em relação à Pop e esse motor 110, eu acredito que ele seja abandonado e a Pop, ela tem o motor 125. Todas as motos com motor de 110, elas sejam evoluídas para motor de 125. Essa é a minha aposta mais forte. E que a Pop, ela dê aí um salto para o motor 125, não seja mais 110. Mas, repito, pode ser que a Honda, ela coloque um catalisador eficiente, e que esses motores 110, eles sejam, eles possam ter essa aprovação aí na lei de emissão de poluinte. O que eu entendo, assim, para resumo de conversa, é que a Honda, ela sabe que a situação financeira do país, mercado, economia, ela não vai mudar nos próximos 4, 5 anos, não vai mudar, tá, gente? Estou falando mudar a ponto de todo mundo começar a consumir, todo mundo começar a comprar mais moto, a ter crédito. Então, a Honda, e é basicamente a mesma análise que eu fiz com o preço da XRE 300 Saara. Essa é a mesma análise. Mas eu gostaria muito que vocês entendessem que é a minha visão, muitos podem concordar, outros não, está tudo certo, mas é a minha análise de mercado. Análise muito pessimista, digo até, pessimista mesmo. Então, não vejo a Honda dando passos para poder trazer motos mais potentes, motos mais avançadas, motos mais tecnológicas, eu não vejo nada disso. Principalmente pelo reflexo da nossa economia. A Honda, ela está aqui no Brasil, gente, tá? E ela precisa performar para poder mostrar e apresentar aos japoneses lá na matriz, no Japão. Lembrem-se, muitos de vocês enxergam a Honda como uma empresa genuinamente brasileira, porque está aqui há 50 anos. Mas não é. A Honda é uma empresa japonesa. E a empresa que está aqui é uma sucursal da matriz que está no Japão. E como qualquer sucursal, ela precisa performar, mostrar rentabilidade. E até porque existe a Honda Índia, que está na cola. E a Honda Brasil precisa brigar com a Honda Índia. A Honda Índia, ela vai ter uma produção maior, ela vai ter uma performance melhor e maior, porque a Índia tem mais de um bilhão de habitantes. É um mercado consumidor gigantesco. Ainda que a Honda, ela não tenha um percentual de mercado bom lá na Índia, mas ela vende. Honda, lá na Índia, tem a sua fatia de mercado, não os 70% que tem aqui no Brasil, mas lá na Índia ela performa. E ela vende bastante. Mas aqui o Brasil precisa performar, precisa gerar resultados para a matriz no Japão. Então, de que adianta? Você aumentar o custo operacional, colocando uma moto mais tecnológica, com um motor mais potente, tudo isso gera custo. Você colocar um motor 190, abandonar o projeto 160, que é lucrativo. Que vende a moto mais vendida do Brasil, gente. É esse motor 160. Por mais duro que seja ouvir isso, porque a gente sabe que é um motor porcaria, é um motor porcaria na durabilidade. E sim, isso faz diferença para mim, porque dinheiro não é capim. A gente pensa o quê? Poxa, eu vou comprar uma moto, essa moto tem que ser durável, ainda mais quando se fala na moto do trabalhador brasileiro. E o nome icônico CG, que a Honda manchou quando colocou esse motor 160. Que em tese, ele era para ser um motor melhor do que o 150. E que a gente vê que na prática não é. O motor 150, ele tem menos potência, ele tem menos torque, ele consome mais, mas ainda assim é o motor mais durável. Então muitos sabem que a Honda 150, ela aguenta muito mais o cacete, aguenta mais o trabalho do que uma Honda 160. Isso qualquer profissional da área, motoboy, motofretista, ele sabe disso. Tanto que até o motor 125 é um motor icônico. As motos 125 de trabalho, elas são realmente super valorizadas no mercado. Quem tem, quem trabalha, sabe do que eu estou falando. Então, infelizmente, é uma situação muito amarga falar que a Honda vai prezar o custo operacional, alta lucratividade e vai manter esse motor. E fechando, você perguntou se o motor 300 já está apto para passar na lei de emissões de gases poluentes do Promote M5. Sim, já está ok. Então a Honda, ela já baixou a maioria das suas cartas. A gente sabe que lá na Europa foi lançada a Hornet 750, a Transalp 750, anunciou agora no Aikman a NX500, a CB500 Hornet. Provavelmente essas motos devem chegar daqui a dois anos aqui no Brasil. Ou seja, final de 2025, provavelmente estarão aqui. Até lá, CB500X e CB500F continuam sendo vendidas. Não vai ter descontinuação antes dessas motos serem anunciadas. E só falta agora a Saara 300, assim como o CB300F já anunciadas. Então agora só falta baixar a carta dessas motos de baixa cilindrada. Pop, CG 160, Brosta 160, para a gente saber qual vai ser o passo. E estamos falando nas motos mais vendidas da Honda. Isso faz muito impacto no mercado, porque é o que mais a Honda vende. Então isso é muito importante. Esse é um passo mais importante da Honda quando se fala em Brasil, Honda Brasil. Então eles, com certeza, serão extremamente conservadores nesse passo. Por isso que eu aposto, 80% aí, que a CG 160 permaneça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto